Humildade, disciplina, sem neurose, sem calor A festa vai começar, porque o papai chegou Chegou, o papai chegou Chegou, pode vir, que nóis tá preparado Vou chamar a mulherada que acabou com o namorado Bora beber, bora curtir, que o baile tá no jeito Dá um grito nessa porra só, só quem tá solteiro Hoje na casa do seu Zé vai rolar uma putaria Tá, tá, tá cheia de novinha, doida pra fazer erogia Hoje na casa do seu Zé vai rolar uma putaria Tá cheia de novinha, doida pra fazer erogia Vamos pra fodear no chão, outra em cima da pia Na casa do seu Zé vai rolar uma putaria Vai rolar uma putaria, pode chamar a mulher Hoje é tudo na minha conta, eu vou fechar o cabaré Vem, vem, vem pro cabaré Chegou, pode vir, que nóis tá preparado Vou chamar a mulherada que acabou com o namorado Bora beber, bora curtir, que o baile tá no jeito Dá um grito nessa porra só, só quem tá solteiro Hoje na casa do seu Zé vai rolar uma putaria Tá cheia de novinha doida pra fazer erogia Hoje na casa do seu Zé vai rolar uma putaria Tá cheia de novinha doida pra fazer erogia Uma fodinha no chão, outra em cima da pia Na casa do seu Zé vai rolar uma putaria Vai rolar uma putaria, pode chamar a mulher Hoje é tudo na minha conta, eu vou fechar o cabaré Vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Vem pro cabaré Reage com foguinho na fotinha do bandido É hoje que o gordinho vai acabar contigo Eu falo lá no pedinho, o baixinho que eu faço Te pego gostoso dentro do meu quarto Sabe que eu sou safado, sabe que eu sou safado Vem pro cabaré, vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem pro cabaré Reage com foguinho na fotinha do bandido É hoje que o gordinho vai acabar contigo Falando um pedinho baixinho que eu faço Te pego gostoso dentro do meu quarto Sabe que eu sou safado Eu sou safado Não vou tal tudo, c aralho Não vou me pegar de nada La-la-la-la-la-la-la Pai, não dá pra tudo Não vou tacar para tudo, c aralho Não vou me pegar de nada La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Falando um pedinho baixinho La-la-la-la-la-la-la-la-la-la Coitando um pedinho baixinho BMR E galopo, galopo, das coisas Mas ainda não tem como Posso te fazer uma pergunta Como tu quebrou o canto Posso te fazer uma pergunta Como tu quebrou o canto Vem do chucalito Vem aqui pro jalcãozinho Vou te pegar no colo E fazer muito carinho Vem, vem do chucalito Vem aqui pro jalcãozinho Vou te pegar no colo E fazer muito carinho Eu vou colocar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Então martela, martela, martelo martelão Levante a mãozinha, a palma na mão É a tropa do Japão Então martela, martela, martelo martelão Então martela, martela, martelo martelão Levante a mãozinha, a palma na mão Posso te fazer uma pergunta Como tu quebrou o cano Posso te fazer uma pergunta Como tu quebrou o cano Vem tu chuca linda Vem aqui pro Japãozinho Vou te pegar no colo E fazer muito carinho Vem tu chuca linda Vem aqui pro Japãozinho Vou te pegar no colo E fazer muito carinho Eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Então martela, martela Martela o martelão Levante a mãozinha, a palma na mão É a tropa do Japão Então martela, martela Martela o martelão Então martela, martela Martela o martelão Levante a mãozinha, a palma na mão Essa cara de inocente só engana os teus pais Mas eles não tem a noção das locurinhas do pai Depois de um baile Cheia de maldade Ela me convida pra uma saca sacanagem Depois de um baile Na má intenção Ela me convida pra tomar colocadão Vem cá senta com essa bunda gostosa Precisa salpadinha Que gostado bota bota Vem cá senta com essa bunda gostosa Do pique bumerangue brincando de lá e rota Vem cá senta com essa bunda gostosa Precisa salpadinha Que gostado bota bota Vem cá senta com essa bunda gostosa Do pique bumerangue brincando de lá e rota Essa cara de inocente só engana os teus pais Mas eles não tem a noção das locurinhas do pai Depois de um baile Cheia de maldade Ela me convida pra uma saca sacanagem Depois de um baile Na má intenção Ela me convida pra tomar colocadão Vem cá senta com essa bunda gostosa Precisa salpadinha Que gostado bota bota Vem cá senta com essa bunda gostosa Do pique bumerangue brincando de lá e rota Vem cá senta com essa bunda gostosa Precisa salpadinha Que gostado bota bota Vem cá senta com essa bunda gostosa Do pique bumerangue brincando de lá e rota Vem cá senta com essa bunda gostosa Vem cá senta com essa bunda gostosa Eu ia bonzinho Vem cá senta com essa bunda gostosa 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 Eu conheci uma menina no forró do Maranhão A gente Deus pega lá atrás e o caminhão Trocamos o contato, ela diz, apareceu Eu mandei um zap e ela me respondeu Se tu quer fazer amor comigo Eu sou forçado, se for proibido Traga, traga na menina, sobra Vai ser pra matar na noite doida Se tu quer fazer amor comigo Eu sou forçado, se for proibido Traga, traga na menina, sobra Vai ser, toma, toma a noite toda Toma a lapada, toma a lapada Vai ser, traga, traga, traga Toma a lapada, toma a lapada Vai ser, traga, traga, traga Toma a lapada, toma a lapada Toma, 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 toma Eu conheci uma menina no forró do Maranhão A gente Deus pega lá atrás e o caminhão Trocamos o contato, ela diz, apareceu Eu mandei um zap e ela me respondeu Se tu quer fazer amor comigo Eu sou forçado, se for proibido Traga, traga na menina, sobra Vai ser, toma, toma, toma a noite toda Se tu quer fazer amor comigo Eu sou forçado, se for proibido Traga, traga na menina, sobra Vai ser, toma, toma a noite toda Toma a lapada, toma a lapada Vai ser, traga, traga, traga Toma a lapada, toma a lapada Vai ser, traga, traga, traga Toma a lapada, toma a lapada Toma, 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 toma Se tu quer fazer amor comigo Eu sou forçado, se for proibido Traga, traga, traga na menina, sobra Vai ser, toma, toma a lapada, toma a lapada Juninho, cedeiros Aldinho, cedeiros Andraude da lua, fulginho da moto Deixado, japonzinho Eu sou patrão, não funcionário Meu estilo de vida é foda Só pego as melhores e ando sempre na moto Bacana, eu tirei onda Vem no pique, olha só A nossa fé em Deus Vem a riqueza maior A nossa roupa é dentro de áudio O local é da Armani O bonde tá de áudio Vê elas que estão de Megane Eu tô portando uma Rai Luz Com som de duzentos mil Estilo Panicato, milho, mole Quando viu Elas tão doidas, tão doidas Olha só como elas curam O Whisky, Big Ego, Red Bull Absoluta Elas tão doidas, tão doidas Olha só como elas curam O Whisky, Big Ego Olha só como elas curam O Whisky, Big Ego, Red Bull Absoluta Elas tão doidas, tão doidas Olha só como elas curam O Whisky, Big Ego, Red Bull Absoluta Eu sou patrão não funcionário O estilo de rede é forte Só pego as melhores e ando sempre na moda Bacana eu tiro é onda Vem no pique, olha só A nossa fé em Deus Vem a riqueza maior A nossa roupa é dentro de áudio O local é da Armani O bonde tá de áudio Elas que tá te pegando Eu tô cortando marras loucos Com som de duzentos mil Estilo Panicat Me deu mole quando viu Elas tão doidas, tão doidas Olha só como elas curam O Whisky, Big Ego, Red Bull Absoluta Elas tão doidas, tão doidas Olha só como elas curam O Whisky, Big Ego, Red Bull Absoluta Elas tão doidas, tão doidas Olha só como elas curam O Whisky, Big Ego, Red Bull E Absoluta Seu pai falou que namorar com maluquira é foda Jogando livro pela capa sem antes nem ler Talvez seja porque a minha fumaça incomoda Talvez seja porque eu não tenho onda sem ver Eu juro que eu nunca dei um tiro Só conheci um moleque envolvido Eu cresci no meio do perigo Seu sorriso pra mim foi abrigo E a gente vive assim Com a meta e longe onde ele não pode atingir Hoje eu só quero paz Os pacotes de quarenta mil Um isqueiro pra me acender O seu corpo pra mim é pra ver Eu trouxe aquelas flores que eu prometi Quer usar luxo e a gente morre de rir Seu pai falou que namorar com maluquira é foda Jogando livro pela capa sem antes nem ler Talvez seja porque a minha fumaça incomoda Talvez seja porque eu não tenho onda sem ver Seu pai falou que namorar com maluquira é foda Jogando livro pela capa sem antes nem ler Talvez seja porque a minha fumaça incomoda Talvez seja porque eu não tenho onda sem ver Eu juro que eu nunca dei um tiro Só conheci um moleque envolvido Eu cresci no meio do perigo Seu sorriso pra mim foi abrigo E a gente liga assim Pra meter longe onde ele não pode atingir Hoje eu só quero paz Os pacotes de quarenta mil Um isqueiro pra me acender O seu corpo pra mim é pra ver Eu trouxe aquelas flores que eu prometi Quer usar luxo e a gente morre de rir Seu pai falou que namorar com maluquira é foda Jogando livro pela capa sem antes nem ler Talvez seja porque a minha fumaça incomoda Talvez seja porque eu não tenho onda sem ver Seu pai falou que namorar com maluquira é foda Jogando livro pela capa sem antes nem ler Talvez seja porque a minha fumaça incomoda Talvez seja porque eu não tenho onda sem ver Meu parceiro, o grio é hip-hop Chimaxia E aposenta cachoeira Trabalho no beat Chimaxia Eu e a pãozinho Bora hits musicais Bora gol do show Trechos musicais E chato Japãozinho Cê tem muitos problemas, eu sei Eu tenho medo do coração Congelado vendo você vazar Baco na sua porta, a modem nos recomeça Talvez um dia a gente se rezoa Talvez tu seja mais uma cicatriz Mas sempre que falam de ti Lembro da sua mão na minha mão Meu Deus, o que é que eu fiz? Ainda penso muito em ti A vida não tem sido justa Cê sabe ainda tô aqui Sua foto ainda me assusta Cê tem muitos problemas, eu sei Eu tenho medo do coração Congelado vendo você vazar Baco na sua porta, a modem nos recomeça Talvez um dia a gente se rezoa Talvez tu seja mais uma cicatriz Mas sempre que falam de ti Lembro da sua mão na minha mão Meu Deus, o que é que eu fiz? Ainda penso muito em ti A vida não tem sido justa Cê sabe ainda tô aqui Sua foto ainda me assusta JB, acessórios e polibê Melhor que da terra Vamos, moçorô! Eu, meu ajei Eu e a bonzinha Rastafari, mãe, baby Magia, Babilônia E a bonzinha A gente está indo Demandantes Novinha, tô brisado em você Faz tempo que eu quero te conhecer Virei teu fã Só de ver duas fotinhas no Instagram Aqui tu tem uma malícia Um jeito foda que vicia Me ajudo uma tá dancinha Ai que doitira A música tá tá foda Não sai da minha cabeça Da minha cabeça Rastafari, mãe, baby E a bonzinha E a bonzinha E a náudinha E a náudinha Rastafari, mãe, baby Rastafari, mãe, baby Rastafari, mãe, baby E a bonzinha É o nome da fé Tamo junto, irmão Eu e a bonzinha Rastafari E a bonzinha E a bonzinha É no placinho red Novinha, tô brisado em você Faz tempo que eu quero te conhecer Virei teu fã Só de ver duas fotinhas no Instagram Que bacana Aqui tu tem uma malícia Um jeito foda que vicia Me ajudo uma tá dancinha Ai que doitira A música tá tá foda Não sai da minha cabeça Da minha cabeça Rastafari Rastafari, mãe, baby Rastafari, mãe, baby Rastafari 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 Grama Que tá tendo Tá legalizado Nós é nós e várias quebra Na caixa Ué 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 Campeão Rebaixado E no dedo solar é fumaça pro alto Fico fala que menor afogado Pergunto do relógio importado Da lura do lado Do cancão é zolado Do Nike de mil maladriado De Tomolacoche rasgando São Paulo Vai Embrazando o baile lotado de Tomolacoche rasgando São Paulo Ué Oxa, a Maqui tá tendo Tá legalizado Nós é nós e nós e é ela Três dias girado Hum O tamo É A Oxa Chama que tá tendo, tá legalizado Nós é nós e nós e ela três dias virar Eu chamo que tá tendo, tá legalizado Nós é nós e várias quebras Lá da Cachoeira Bolação, Chimeche E a voz e da Cachoeira O brabo dos paredão, irmão Ou não, top Liga Vigô, vai ser um menino Quem mandou tudo dar, mas sereca foi bandido E quem mandou tudo dar, mas sereca foi bandido E tu sentasse porque quem sabe que sou sem amor Só queria te falar que a camisinha estourou Estourou, que bom, respirar com nota três Se passaram três segundos, agora volta nove meses Vigô, vai ser um menino Quem gravidou, mas sereca foi bandido E quem mandou tudo dar, mas sereca foi bandido E quem mandou tudo dar, mas sereca foi bandido E quem mandou tudo dar, mas sereca foi bandido E quem mandou fudar, mais celeca, mais celeca E quem mandou fudar, mais celeca, mais celeca Boa noite, Cinderela, ande longe dos perigos noturnos O DJ acende a vela, madrugada é baratinho e eu nem dou Sente de longe a intenção dessa maluca Doce e bebê, é mais doce que açúcar Não te provoca, porque eu sei que você surta Melhor não perder tempo, aproveita a vida é curta Sobe na garupa do foguí, fala pra os amigos homerê Eu tô soltando, tô sobe pelas paredes Dizer assim, tu não perca o indiretto E bota a pulseira do camarão Volta na minha mesa, eu sei que você pode Quer tomar baulinha, ou quer tomar da foca Todos seus problemas, relaxa, japonês, ó Ouvido musical, estamos juntos Lerê da música, fechadão pro japonês Explode música Boa noite, Cinderela, ande longe dos perigos noturnos O DJ é assim de aveia Madrugada é baratinho e eu nem dou Sente de longe a intenção dessa maluca Doce e bebê, é mais doce que açúcar Não te provoca, porque eu sei que você surta Melhor não perder tempo, aproveita a vida é curta Sobe na garupa do foguí Fala pra os amigos homerê Eu te soltando, tô sobe pelas paredes De zero a cento, tu não perca o indiretto E bota a pulseira do camarão Volta na minha mesa, eu sei que você pode Quer tomar baulinha, ou quer tomar da foca Todos seus problemas, relaxa, já por razão Bota pra o atento paredão, já por razão Interestrelado Está por lunar, preenche o estar Está uma maré que entra e está Sabendo de vários, esse é o lugar de fogo, terra e ar Fogo, terra e ar, interestelar Fogo, terra e ar, interestelar Todo mundo dentro e ao redor Estrela, só vocês são maior Tempo infinito, cosmos em atritos Inevitável ciclo, são maior Tempo infinito, cosmos em atritos Inevitável ciclo, são maior Oh, 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 oh Tempo da lunar, preenche o estar Está uma maré que entra e está Sabendo de vários, esse é o lugar de fogo, terra e ar Fogo, terra e ar, interestelar Fogo, terra e ar, interestelar Todo mundo dentro e ao redor Estrela, só vocês são maior Tempo infinito, cosmos em atritos Inevitável ciclo, são maior Tempo infinito, cosmos em atritos Inevitável ciclo, são maior Oh, 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 oh É o DJ, o Jeitá E o Japãozinho da Cachoeira Japãozinho? Fiz e diz que tá apaixonada Epa, bebê, como tu tá emocionada Epa, bebê, como tu tá emocionada Até queria de novo, mas tu tá acelerada Epa, bebê, como tu tá emocionada Epa, bebê, como tu tá emocionada O PV era só o lance do Jagamor Varas mensagens me chamando de amor Aí é loucura Tá viajando 24 horas todo dia Me ligando Comigo uma vez E diz que tá apaixonada Epa, bebê, como tu tá emocionada Epa, bebê, como tu tá emocionada Até queria de novo, mas tu tá acelerada Epa, bebê, como tu tá emocionada 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 E ela tá toda emocionada Se acalma, se acalma O PV era só o lance do Jagamor Varas mensagens me chamando de amor Aí é loucura Tá viajando 24 horas todo dia Me ligando Ó, bebê, era só o lance do Jagamor Varas mensagens me chamando de amor Aí é loucura Tá viajando 24 horas todo dia Me ligando Comigo uma vez E diz que tá apaixonada Epa, bebê, como tu tá emocionada Epa, bebê, como tu tá emocionada Até queria de novo Mas tu tá acelerada Epa, bebê, como tu tá emocionada Epa, bebê, como tu tá emocionada E aqui o MCGW E aqui o MCGW E aqui o MCGW E aqui o MCGW E aqui o MCGW